Há nominados, quatro pessoas de las ocho que estão dentro de La Casa estão nominadas e eles são Pepe, Dania, Madison e José É isso aí gente, Luciemi Santos aqui com vocês novamente Estamos fazendo aqui um pequeno resumo do capítulo 63 de La Casa de los Famosos Lembrando que nós temos o Pepe, a Dania, temos também a Madison e o José José que foi o líder da semana passada Os meus saíram semana passada Bem-vindos todos, muito bem, vamos começar recordando tudo o que aconteceu anoche na nominação cara a cara em que primeiro passaram ao confessionário a escrever seus votos e depois, frente a todos, dieron suas razões, vejam Famosos, boa noite Bom, como já sabem, hoje é a gala de nominação e uma vez mais será cara a cara É isso aí, Sandarte entrou, né? E avisou como vai ser a votação Então se vocês entenderam aí, dessa vez vai ser um pouco diferente Novamente cara a cara, porém o processo é um pouco diferente Primeiro eles vão ao confessionário, pegam o papel, colocam o nome das três pessoas que irão votar Serão três essa semana, um dá três votos, outro dá três pontos, dois pontos e um ponto, né? Que depois serão somados Só que a justificativa não vai ser dada no confessionário, eles voltam pra sala e vão se justificar lá na sala, né? Perante a todos, já na frente da pessoa e no final mostrando o papel e quem que eles votaram, né? Dentro do confessionário E aí foi assim, primeiro a votar foi a Tati A Tati deu três pontos a Madison, dois pontos a Rousset e um ponto a Edjami, né? Que é a La Materialista Depois veio o Pepe, que deu três pontos pra Dania, dois pontos pra Rousset e um ponto pra Raul Depois a Dami, La Materialista, que deu três pontos a Madison, dois pontos a Pepe e um ponto a Patti E aí veio a Madison, que deu três pontos a Dania, dois pontos a Raul e um ponto a Dami Depois veio o Rousset, que deu três pontos a Pepe, dois pontos a Patti e um ponto a Madison Aí veio a nossa Dania, que deu três pontos a Madison, dois pontos a Pepe e um a Dami Raul veio, deu três pontos a Pepe, dois pontos a Rousset e um ponto a Madison E por último, Diego, Diego que é o líder da semana Lembrando que essa semana ele não pôde, não vai poder salvar ninguém, né? Então vão quatro para a formação do Paredão Então, o Diego deu três pontos a Dania, dois pontos a Raul e um ponto a Rousset E assim terminou, né? Ficando emparedados Madison, Pepe, Dania e Rousset É isso aí, gente Espero que vocês estejam gostando desse resumo Essa é só a primeira parte, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like Deixem seus comentários, que a gente ainda está aprendendo a trabalhar aqui, né? Então deixem seus comentários, é muito importante pra nós Tá bom? Não esqueça também de compartilhar e deixar o seu like aí E se inscrever no canal, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí